Olá, meus amores! Bora aprender a fazer essa linda flor de pérolas e pitanga. Olha que coisa mais linda que ficou essa flor, tá? Eu espero que vocês gostem, gente. Ó, ficou bem linda. No vídeo anterior, eu fiz ela desse jeitinho aqui, ó. Desse jeitinho, gente, ó. Somente com a florzinha aqui, ó, de pitanga. Então, no outro eu fiz, vou fazer agora, né, toda na pitanga. Florzinha de pitanga, certo? E aqui, gente, eu vou fazer somente a flor de pérola e pitanga, tá? Depois eu vou fazer somente essa manta de pérola, que foi com a pérola 6, tá? Pra quem já sabe, tem mais facilidade. Aqui é uma manta de pérola com a pérola 6. Eu já tenho outros vídeos, mas eu ensinei junto a manta de pérola mais a flor. Eu fiz desse jeito. E muitas meninas que têm mais dificuldade ficaram procurando. Então, eu vou ensinar elas separadas, tá bom assim? Então, eu espero que vocês gostem, que deixem bastante like e comentário, tá bom? E também vou mostrar pra vocês que foi as que eu fiz no vídeo anterior. Tá vendo? Eu fiz essa aqui, essa rosa, essa eu não fiz no vídeo anterior. Foi essa aqui, ó. Fiz na cor toda rosa com a 10. E aqui, ó, também pode estar fazendo assim, ó, com a pérola 8, a florzinha de pitanga. E aqui também, ó, a pérola 8. Aqui eu usei a 10. Aqui eu usei a 8. Gente, e também quero falar da Estilo Chinelo, ó, da Atelier Pérola Rosa, tá? Eu vou deixar na descrição do vídeo o WhatsApp dela pra vocês terem fazendo esse pedido. Ah, e essa traminha também já tem no meu canal, tá? É, vocês procurem aí. Eu vou deixar o link dessa traminha também. Esse chinelo é um modelinho frete, tem várias cores, tá bom? E quando vocês chamarem, vocês vão ver lá, ela vai mostrar pra vocês várias cores. Também pérolas, cabedais, manta de estraço. Ela tem os materiais lá, tá bom? E bora começar. Ah, gente, pra fazer essa linda flor, eu precisei somente de pérolas, tá? De número 10. Essa aqui também é 10. Essa é a craquelada 10. Essa é a bola de acrílico, tá? A pitanga e pérola de número 4. Muitos me perguntam se é cristal. Não, é pérola mesmo, de número 4. Ela é bem brilhosa. E essa aqui verde também é de número 4. Vou precisar também do nalho 030. Alicate de corte... Não, alicate de apertar, alicate de corte e agulha de número 7. E bora começar. Então, eu tirei aqui 2 metros de nalho, mais ou menos isso, porque eu sou exagerada. Era pra ser menor, que é só pra florzinha mesmo. E coloquei na minha agulha e coloquei, ó, 2, 4 e 6 pitanguinhas. Tá certo? 6 pitanguinhas. Venho aqui, ó, dou o primeiro nozinho, ó. Desse jeito. Ela fica assim, ó. 1, 2 e 3. Venho aqui, ó, no mesmo lugar onde deu o primeiro nó. Ó. Desse jeito. Vou cortar aqui o excesso. A parte menor do nalho, certo? Aí venho aqui, ó. Passo na minha pérola aqui. Ó. Ó. Desse jeito. Já vou colocar uma pérola de número 4. Ó. Uma pérola de número 4. Pego aqui, ó. Bem certinho aqui no meio, ó. O nalho está saindo desse lado. Eu venho aqui. Ó. Desse lado pra esse. Desse jeito, ó. Puxei aqui o meu nalho. Teve uma menina que falou que tá bem difícil de aprender. É bem fácil, gente. É porque a primeira vez é mais difícil mesmo. Pra quem não sabe, realmente é difícil. Ó. Aí venho aqui, ó. Porque cruza o nalho. Tá vendo? Passo aqui. Ó. Puxo o nalho todo até o final. Ó. Desse jeitinho. Já ficou formada essa florzinha. Estou saindo com o meu nalho daqui, ó. Dessa pitanga. Aí eu coloquei uma 10. Uma pitanga. Uma 10. Uma pitanga e uma 10. Certo? Venho aqui, ó. Nessa pitanga. E na próxima pitanga. Opa. E puxo. Ó. Assim. Certo? Vou colocar mais uma pitanga. Não. Uma pérola. Uma pitanga. Uma pérola. E uma pitanga. Já mostro aqui, ó. Ó. Essa sequência, ó. Tá certo? Assim. A primeira foi 3. A segunda são 2. Desço aqui. Passo na pitanga aqui, ó. E já passo na outra. No caso, só em 2. Ó. Desse jeito. Aí pego mais uma pérola. Uma pitanga. Uma pérola. E mais uma pitanga. Puxo tudo até o final. Ó. Desse jeitinho aqui. Desço aqui na 10. E pego 2 pitanga aqui. Desse jeitinho. Ó. Mais uma vez. A mesma sequência. Desço aqui na 10. Pego 2 aqui na frente. E puxo. Ó. Mais uma vez. A mesma sequência, ó. Tá? Venho aqui na 10. Passo aqui, ó. Em 2 pitangas. Opa. Ó. Em 2 pitangas. Ó. E já subo aqui na 10. Desse jeito. E vou puxá-la. Ajusto minhas pérolas. Opa. Pessoal aqui não. Ó. Ajusto minhas pérolas. Aí vou pegar uma pitanga. Uma pérola. E uma pitanga. Agora a sequência é só essa, ó. Pra fechar a minha florzinha. Tô puxando o nalho até lá embaixo. Ó. Assim. Tá? Que é pra fechar essa parte aqui, ó. Muito fácil, né, gente? Pra quem já sabe. Mas a iniciante sofre. As meninas me chamam. Sofre, tá? Então, temos que ter bastante paciência. Ó. Passei. Na 10 e na pitanga. Ó. Desse jeito. Subo aqui, ó. Na 10. Tá certo? Agora passo nessa pitanga. E nessa 10. Ó. Aí passo aqui, ó. Nas duas pitanga. Tá certo? Desse jeito, ó. Agora eu peguei mais quatro pitangas. Ó. Estou saindo daqui. Venho nessas duas aqui, ó. Assim. Tá? Vou puxar até o final. Ó. Assim. Já formou a florzinha. Tá certo? Seguro o meu nalho. Vou passar por dentro, ó. De todas as peras. Duas. Mais duas aqui, ó. Vou puxar. Ó. Puxei. Bem facinho, gente. Ó. Passo, ó. Nessas duas aqui, ó. Sempre passo duas vezes, gente. Pra reforçar, tá bom? Ó. Assim. Agora, eu pego uma pérola de número 4. Ó. Pego a pérola de número 4. Coloquei na minha agulha. Aí, olha aqui, ó. Estou saindo dessa pitanga aqui, ó. Tá? Meu nalho tá saindo aqui. Então, eu venho aqui, ó. Passo somente nessa pitanguinha. Gente, eu tô ensinando bem devagar. Aí, ó. Volto aqui, ó. Tá vendo? Meu nalho está aqui. Aí, eu volto aqui no buraquinho, ó. Da pérola. Puxo meu nalho. Tem que segurar. Tem que colocar a mão na frente assim mesmo. Senão, ela vai sair do lugar. Tá? Ó, seguro. Deixa eu ver aqui. Eu encaixo aqui, ó. Aí, ó. Venho pra cá, ó. Com meu nalho pro lado de cá. Passo aqui, ó. Na pitanga. Ó. Deixa eu ver, ó. Passo na pitanga. E já passo na próxima 10. Desse jeito. Aí, passo nas outras duas pitangas aqui, ó. Puxo tudo. Então, coloquei agora mais quatro pitangas. Meu nalho está saindo dessa pitanga. Eu volto aqui, ó. Nas duas pitangas. Ó. Puxo no nalho. Desse jeito. Já formou a florzinha? Seguro. Meu nalho está saindo dessa daqui. Aí, eu passo aqui, ó. Por dentro de todas as pérola. E vou sair com o meu nalho aqui novamente. Tá certo? Ó. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó. Duas. Mais duas. E vou puxar. Opa. Seguro o meu nalho. E passo por essas duas aqui, ó. Da base. Ó. Assim. Pra reforçá-la. Tá formada a florzinha e ela fica durinha. Então, agora, eu vou pegar uma pérola de número quatro. Ó. Uma pérola de número quatro. Encaixo aqui, assim, ó. Desse jeito. E vou puxar no nalho. Opa. Assim. Aí, seguro. Volto aqui. O nalho vai passar aqui por cima, gente. Ó. Porque o buraquinho aqui, ó. Passei por dentro. Ó. Aí, o nalho, tá vendo, ó. Fica cruzadinho pra cá, outro pra lá, ó. Desse jeito, ó. Tá certo? Aí, aqui, ó. Um já tá pra lá. O outro, ó. É daqui. Pra cá, ó. Passo na pitanga. E já passo na pérola dez. E vou puxar. Ó. Desse jeito. Novamente, passo por dentro dessas duas pitangas. Vou pegar mais seis, opa, quatro pitangas. Ó. Quatro. Gente, antigamente eu fazia tanta trama com pitangas. É... Eu vou dar uma dica pra vocês, que tem gente que fala que machuca. Tem umas pitangas que elas é ruim. Ela é até mais barata. Porque ela vem as pontinhas dela aqui, ó. Tudo afiada. Essa daqui, não. Você pode encostar na pele e não machuca. Tá? Então, eu vou explicar uma coisinha pra vocês. Dar uma dica. Tá? Essa daqui, eu fiz assim, hein. E coloquei já direto no chinelo. Tá? Porque essa aqui, sem dúvida nenhuma, não vai machucar nunca. Ela é bem lisinha. Essa também, ela é lisinha. Mas pra não deixar dúvida nenhuma, porque ela... Essas valinhas, assim, formato de florzinha. Tá? Aí, o que que eu fiz? Eu coloquei na manta, em cima, ó. Em cima da manta de pérola. Tá? Eu costurei a florzinha em cima da manta. Tá? Porque ela fica elevada aqui em cima. E não encosta no pé, gente. Essa é uma dica maravilhosa, tá? Ó, aí agora, eu vou passar novamente, ó, por dentro de todas as... Opa! Opa! Gente, duas vezes, mas de manhã, ó. Ó, passar por dentro de todas as pitangas. Ó, aqui. Sempre assim, ó. Aí, pego uma pérola de número 4. Isso quando eu achar o buraquinho dela. Que eu já falei pra vocês em outros vídeos, que eu tenho a maior dificuldade de achar o buraquinho dessa pérola. E realmente, ela também é menor, tá, gente? Ó, o buraquinho dela é bem menor. Desse jeito. Segurei. Passo aqui, ó, dentro do buraquinho de novo. Assim, e vindo aqui pra lá. Ó, passo na pitanga. Passo no 10. Puxo. Passo nas duas pitangas. Pego mais quatro pitangas. Três. Quatro pitangas. Puxo até embaixo. Desse jeito. Quatro com duas, seis, né? Ó. Assim, ó. Seguro. Passo novamente por dentro de todas... Cadê, gente? O buraquinho dela aqui. Ó. Por dentro de todas as pérolas. Ó. Opa, que eu não segurei direito. Aí, ela sai do lugar. Assim. Ó. Vou pegar um a quatro, até que foi rapidinho. Peguei um a quatro. Ó. Desse jeito, ó. Volto na quatro. Agora, vamos comer o buraquinho pra cá, ó. Ó. Passei. Vou passar aqui na pitanga. E já pego a 10 aqui, ó. Passei nessa pitanga. Já peguei a 10 aqui na frente. Ó. Desse jeito. Agora, passo por mais duas. Opa. Ó. Mais duas pérolas. Aí, pego aqui. Não, gente. Mais duas, não. Eu tenho duas. Pego mais quatro pitanguinhas. Ó. Desse jeito. Não estou conseguindo gravar de dia, né? Estou tentando gravar à noite. Já é mais da meia-noite. Aí, eu penso que tá silêncio. Tá mal barulho na rua. De repente, o pessoal começa um barulho, uma aglomeração dessa, uma época dessa. Ó. Passo aqui. Por mais duas pérolas. Ou pitanga, né? Se eu falar pitanga, não é vocês... Ou falar pérola, não é vocês estão sabendo que é pitangas. Desse jeito. Na pérola quatro. Assim, ó. Passo aqui. Seguro, volto na quatro. A roupa tem que ficar pra lá. Pra ficar cruzadinha. Agora sim, pra cá. Passo na pitanga, uma dez aqui na frente. Ó. Agora, eu vou pegar mais quatro pitanguinhas. Gente, tem umas que elas são tão mal formadas, que elas chegam a ser maiores que essas. Ó. Passo nas duas. Seguro. E vou passar por dentro de... De todas as pérolas. Ó. Opa. Aqui, enganchou por aqui, ó. Pego a pérola linha de número quatro. Desse jeito. Assim. Volto dentro da quatro. Passo na pitanga. Passo na pitanga. E passo aqui, ó. Desse jeito, ó. Desse jeito, ó. Passei. Agora, eu vou subir, gente. Ó. Aqui, ó. Nessa pitanga, ó. Desse jeito, ó. Tá certo? Saí nessa florzinha aqui do lado. Ó. Agora, eu coloquei uma dez, uma quatro, uma dez, uma quatro e uma dez. Tá certo? Tô saindo dessa folhinha, desço aqui, ó. Na próxima folha. Ó. Ficando assim. Passo aqui na dez. Ó. Passei na dez. Vai ficar bem certinha, tá, gente? Não fica curvada assim, não. Ó. Aí, passo aqui, ó. Nessa florzinha aqui, ó. Só nessa folhinha. Ó. Ó. Porque eu vou passar duas vezes, tá? Nessas pérolas. Quem já me conhece, já sabe que eu passo sempre duas vezes. Sempre reforço. Não tem jeito. Aqui, ó. Eu passo por todas as pérolas. Ó. Desse jeito, ó. Tá vendo aqui? Aí, aqui, ó. Na mesma folhinha desse lado aqui, ó. Aonde eu subi o nalho, tal. Aí, ó. Somente em uma folhinha. Já passo, ó. Lá na dez. Ó. Desse jeito, ó. E puxo. Tá reforçada. Aqui tá com dois nalhos. Eu ajusto. Pra ela ficar bem legal. E agora, em vez de eu subir, ó. Somente nessa daqui. Eu vou passar, ó. Nas duas folhas, tá? Uma. E duas. Opa. Aqui puxou aqui. Aqui tem um nozinho. Deixa eu tirar, gente. Ninguém merece quando esse o nome dele trabalha. Ó. Aqui, ó. Por fora. Em vez de ser aqui por baixo, não. Aqui por fora. Tá certo? Tá certo? Aí, agora, eu vou pegar uma, duas, três, quatro pérolas, ó. Quatro pérolas de número quatro. Ó. Desse jeito, ó. Quatro pérolas. Vou passar nessa quatro. E é só ajustar. Agora, eu vou pegar uma, duas, três, quatro e cinco pérolas. Tá certo? Ó. Peguei cinco pérolas. Vou passar aqui, ó. Desse jeito. Agora, eu vou pegar mais uma, duas, e três, e quatro. Tá aqui. Sempre desço até embaixo no lado. Aí, agora, ó. Passo aqui nessa pérola. Passo na outra, ó. Tá? Aqui na pitanga. E já passo, ó. Na dez. Quero reforçar e deixar bem ajustada. Esse, essas pérola quatro aqui, ó. Então, eu vou passar novamente, ó. Um, dois, pitanga. Passei nas duas pitanga. E, ó. Agora, eu passo em todas as pérolas de número quatro. Ó. Em todas. Desse jeito, ó. Resolvi ensinar essa bem devagarzinho, só a florzinha, por causa das iniciantes, gente. Principalmente nas iniciantes, que temos que pensar. Assim. Todas as pérolas, gente, aqui por fora. Ó. Opa. Aí, passo, ó. Na última pérola aqui. Vou pra lá do mesmo jeito, ó. Agora, passo aqui, ó. Nessa pitanga. Eu não quero cortar meu nalho, certo, gente? Ó. Aí, vou passar, ó. Na pérola dez. Na pitanga, ó. Em uma pitanga, ó. Tá vendo aqui? Opa. Ó. Em uma pitanga. Aí, desço, ó. Assim. Na dez. Passo aqui, ó. Na pitanga. Ó. Aí, ó. Nessa outra pitanga. Já venho aqui pro lado, ó. Na direção aqui, ó. Somente pra não arrebentar, é, meu nalho pra ficar todo inteirinho até o final. Ó. Passo na dez. Aí, passo aqui, ó. Nessas duas pitangas. Certo, ó. Passei nessa e vou subir, ó. Nessa daqui. Ó. Tá certo? Na mesma direção dessa pérola. Então, gente. Agora, coloquei, ó. Uma dez. Uma quatro. Uma dez. Uma quatro. Uma dez. Tá? Pra fazer a mesma coisa que eu fiz da outra. Estou saindo aqui, ó. Nessa folhinha aqui de cima. Vou descer aqui, ó. Certo? Certo? Ó. E vou passar na dez. Engaixo o nalho aqui. Puxo. Aí, ó. Passo somente em uma pitanga, ó. Opa. Somente em uma pitanga. Não precisa dar nada pra fazer isso, gente. De furar. Aí, ó. Dou a viradinha aqui. Vou passar novamente por dentro de todas as pérolas aqui, ó. Do mesmo jeitinho que eu fiz do outro lado. Ó. Do mesmo jeitinho. Ó. Segura o meu nalho. Senão, ela fica bagunçando tudo. Passo na quatro e na dez. Ó. Desse jeito. Aí, agora, passo na pitanga. Ó. Assim. Deixa eu ensinar. Enganchou em algum lugar aqui, gente. Não. Passou certinho. Aí, agora. Passo aqui na dez. Dez. Certo? Já passei aqui duas vezes, tá certo? Aí, agora, eu vou passar, ó. Pera aí. Isso mesmo. Vou passar nessa pitanga. E nessa. Certo? São duas pitangas. Que é uma aqui dentro, ó. Tá vendo? O nalho tá aqui dentro. Eu subo. Aí, venho aqui por fora, ó. Da minha pitanguinha. Pra fazer o restante aqui, gente. Um. Dois. E três. E quatro pérolas. Quatro perolinhas. Passo nessa daqui. Aí, agora, eu vou pegar mais. Uma. Duas. Três. Quatro. E cinco pérolas. Opa. Pera aí. Deixa eu cortar um pedaço de uma mão. Porque ficou embolado. Aí, tá aqui, ó. Venho aqui, ó. São dois, quatro. São cinco pérolas, gente. Essa de cima. São cinco pérolas. E vou botar aqui, ó. Aí, passo aqui, ó. Uma. Quatro. Tá vendo? São cinco pérolas. Ajusto aqui. E vou botar mais uma, duas e três. E quatro pérolas. Desse jeito. Agora, passo aqui, ó. Na pitanga de fora. Ó. Tá certo? Passo nessa outra folhinha aqui. E já passo lá dentro da deixa. Ó. Desse jeito. Às vezes, ó. Fica meio afastadinha assim. A gente puxa. Mas ela acaba ficando meio afastadinha. Quando a gente passa o nalho pra reforçar. Tá certo? Passei o nalho pra reforçar, gente. Aí é onde dá uma valorizada mais ainda. Ó. Assim, ó. Vou virando assim, gente, ó. Poder facilitar na hora de costurar. De passar, ó. Na flor. Desse jeito. Segura. Ó. Assim. Opa. Deixa eu continuar assim, ó. Desse jeito. E aproveito. Pra ir fazendo arremate, ó. Uma laçadinha. Gente, sempre com cuidado com essa laçadinha. Ó. Já aproveito pra ir, ó. Fazendo meus arremates. Ó. Passei mais em duas pérolas. E puxo. Dou mais uma laçada. Ó. Aí puxo com cuidado pra ela ficar lá no meio certinho. Ficou aqui em cima. Aí puxo. Passo mais um. E assim, gente, ó. Muito facinho de fazer. Ó. Mais uma vez. Mais uma laçadinha. Ó. Segura. E passo aqui. Aí entre a florzinha e o outro. Dou mais uma laçadinha. Passo em uma pitanga. Faço o arremate. Quanto melhor você fazer. Quanto mais você caprichar, melhor. Aqui, ó. Corta a pontinha. E está prontinha a minha florzinha de pérolas e pitanga. Pra depois ser colocado na manta. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo.